Olha aí, ô! Ei, brothers, tão novinho e já tá dando esse cuar Ei, não exceção, moleque gosta de dinheiro Quem gosta de piro é bichão E como mandar pros novinhos sensacional DJ Curtiu, aí salta um ponto que eles vão tremer o bumbum Olha aí, ó, Gola V, cabelos angelicais Aquele garoto angelical Olha só, eu tenho preconceito não Só assuma a relação pra nós ficar tranquilo, tá ligado? Essa, essa, essa é pros novinhos Que partiu pro shopping Foi compra o presentinho Que ganhou comendo top Os novinhos tão sensacional Ai, Bahia! Os novinhos tão sensacional Comendo o viado na cara de pau Roçando ovo com ovo, achando legal Dando pro tico pra não gastar pau Essa vai pro novinho que é sensacional Comendo, mordendo, arranhando, fudendo Comendo o viado na cara de pau Roçando ovo com ovo, achando legal Dando pro tico pra não gastar pau Essa vai pro novinho que é sensacional Sem preconceito, hein Só assuma a relação pra poder faltar Tem um homem sobrando, hein Um de verdade, hein Só assuma a relação Sem preconceito Só assuma pra rapaziada saber quem é quem Beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau